Rapaziada, aí ó, já tamo aqui Encontramos o Rapazinho aqui Veio mexendo o caminhão do Como é o nome do senhor? Adilson E como é o nome do senhor? Jader Rapaz tava ali Falei, moço, você não mexe ali não, mexe mesmo E ele já veio aqui Ontem um cara comentou no vídeo Que poderia ser o pescador Ele já Mexeu ali, já tirou Já trocamos a válvula Vamos fazer um teste agora, porque se for esses dois Vai ser dali pra frente Porque daqui pra trás Tá tudo certo Rapaziada, tiramos lá, ó O barulho chega Ficou mais bonito Tá vendo? Agora ficou bom, rapazinho, tirou, mexeu ali Ficou filé demais Tiramos os ar Limpamos a peneira do pescador Agora é só acelerar Aí ó Beleza Estamos agora aqui saindo de São Roque do Canaã Beleza? Interiorzão aqui de... Do Espírito Santo Vamos ir pro próximo carregamento ali Passar por Vitória Vamos passar por... Vários lugarzinhos Estamos indo pra Cachoeiro do Itapemirim Tá bom? Se tiver alguém que estiver assistindo Que Zé Boné do Nene Tem cinza e rosa Já vendi uns ali Mas ainda tem bastante Beleza? Carregamento vai ser lá em Cachoeiro Aqui é o estado inteirinho Assim ó Entendeu? Eu ia passar por Santa Maria do Getibá ali Mas eu vou mudar a rota Ali tem muita serra Mais do que aqui Tá bom? Pra vocês terem um olhar Pra vocês verem como que é o estado aí ó Essa aqui é uma rodovia aí ó Várias montanhas Várias serras Curvas e mais curva Entendeu? E tamo saindo aqui Terminamos de descarregar hoje de manhã Troquei lá Como é que vocês viram né? A pecinha O caminhão ficou excelente Ó Ficou É motoqueiro doido O caminhão ficou top no mundo Tá bom? Arrumei um elástico pra segurar o suporte Que agora não vibra mais Aí ó Tem umas curvinhas fechadinhas aqui Mas Devagarote aí 50 por hora O cara faz de boa Tá bom? Aí ó Cenário é muito lindo aqui né cara Aí o rapaz me falou Não dá pra tomar banho Naquele rio doce lá Ele é bonito assim Mas você não pode tomar banho Você não pode Fazer muita coisa ali não Porque cai Despeja muita coisa né No rio Esgoto Negócio de mineradora Não sei o que Então é um cenário mesmo Só pra você olhar Você não pode É Aproveitar do lugar Entendeu? Eu falei lá que eu Tava doido pra tomar um banho no rio Mas não pode Que é muito perigoso Então só corrigindo Tá bom rapaziada? Mas que ele é bonito Ele é bonito Ele é bonito E aqui também é bastante bonito Olha essas serras aí O lugar aqui é bonito demais Verdinho Muito top Essas ruas aqui é Meia perigosa Mas Acabou andar direitinho aí Devagarote aí Não tem dessa não Todo lugar é perigoso Entendeu? Vai do cara Vai da pessoa Tá bom? Então tamo aqui Se botando aqui Vamos andar aí Uns Cento e poucos quilômetros 100 quilômetros O próximo compromisso Ver se a gente carrega lá Amanhã ou sábado Pra estar voltando pra casa Pra casa não Voltando lá pra Madegou Pra pegar mais um Aí o retorno A gente sempre tem que estar procurando Entendeu? Pra ver se a gente consegue Achar alguma coisinha Pra voltar Aqui no caso É mais uma cidade Um vilarejo Não sei As cidades todas formadas Aqui Na margem Da BR mesmo Tá vendo? O Espírito Santo Todo é Meio parecido Bacana né? Bem organizadinho Bem arrumadinho Bastante gente Trabalhadora Que é um lugar Produtivo Bastante horta Verdura Os caras aqui É No para né? Um lugarzinho rico Aí ó De grande valor Aí Entendeu? Eu tava querendo mesmo Era achar uma verdura Pro Cuiabá né? Ou pra São Paulo Será que não vai dar conta De fazer um horário? Ah Não é perigoso? Mas não achei Eu ia carregar banana Pra ser aso De Cuiabá Mas não deu carga ali Se desse Queria ver Como é que era O procedimento Mas tá bom Vamos carregar ali Eu acredito Que é pó de pedra Pra fazer tinta Entendeu? Mas tá bom Tá bacaninha também O que não pode É andar vazio né? A gente tem que Ó Perímetro urbano De uma cidadezinha aqui Que eu não sei qual é Tá bom? Chegando mais dentro Da cidade agora Tá vendo? Prédio histórico Vai Errei aqui Agora sim Chegamos né? Estamos adentrando Dentro de uma cidadezinha aqui Aí ó Aqui como as As curvas São bem estreitas Não cabem duas carretas Porque você tem que Colocar aqui ó Um pneu na faixa amarela Aqui assim ó E a última roda da carreta Tá vendo? Lá na faixa branca Tá vendo? Aqui né? Coloca o pneu da direita Lá na faixa branca E O pneu da carreta Tá na amarela aqui ó Pro lado esquerdo Isso é bastante perigoso Tem que cuidar bastante Quando vem outra carreta De lá pra cá Porque aí não cabem Duas na curva Tá vendo? Aí ó Olha a curvinha aqui ó Pessoal na beira da rua né? Abriu uma distância Não tem né? Lugar pra tá caminhando Aí tem que cuidar Tá vendo? Olha que cenário bonito né cara? Aqui é bonito demais Esse estado aqui é bonito Uma plantação aqui do lado Eu acho que Ah é Era milho Outra ali na frente Deve ser café Do lado direito do vídeo aí ó As hortas aqui ó Aqui em cima Região bastante produtiva né cara Muito bom Ó um highline aí ó Passando aqui tem muito caçambeiro né cara? Mas esse aqui é um granereiro Mas esse aqui é um granereiro Aqui a galera que puxa muita pedra Pedra e verdura Barraquinha de laranja ali Acho que vou comprar uma laranja hein Laranjinha Aí ó Mais outro povoadinho É bom que tem bastante cidadinha né Pertinho Rolada uma na outra Ó o 113zão verde Vindo no meio da cidade E esse tá bonito hein Ó Tá bem que nós se encontrou no reto aqui Porque na curva não ia caber nós dois O cara aí conheceu também Tá vendo a cidadezinha aí ó Vamos aguardar o lateguinho Porque não vai caber nós dois Tchau tchau Rapaziada tá ficando tarde Eu queria ter mostrado mais né Daqui do interior Só que eu recebi a hora de carregamento agora Tardezinha 5 horas Queria mostrar pra vocês mais parte né De dia Pra vocês conhecerem aí ó As belezas que tem por aqui Vou tá passando por Vitória também ainda hoje Beleza Lá tem a praia né cara Tem um monte de coisa legal lá Mas aqui é frio Aquela água deve tá mais fria que Água de congelador Tá bom Tá escurecendo Eu vou ter que mandar o vídeo pra vocês Queria gravar mais Mas não vai dar De noite não dá pra ver muita coisa Mas beleza Não sei quanto tempo deu o vídeo Tomara que deu É um tamanho bom né Que o pessoal gosta de vídeo De 10 minutos pra cima Outros não Mas a gente vê isso aí Depois certinho Tá bom Uva a 50 metros Será que tem uva baratinha aqui Tem mesmo ali ó É Vamos ver Ah não tá aqui mais não Senão eu ia comprar uma uva aqui agora Tem ninguém mais aqui Tá bom rapaziada Fica todo mundo com Deus Hoje aí quinta-feira Amanhã se der certo Não começa a carregar Se gostou Se inscreve Pra não perder novidade nenhuma Tá vindo cada novidade aí Que eu não posso falar pra vocês bicho Eu não posso falar Mas eu queria falar Mas eu não posso Tá bom Se inscreve Pra não perder novidade nenhuma Segue a gente Nas redes sociais Lá no Instagram É canal do Tom YT E canal do Tom No Facebook também Que lá tem umas fotos Uns negócios Uns videozinhos Beleza Até amanhã Se Deus permitir E Eliade permitir Valeu E até a próxima hein Aqui que tem que frear Já freiei duas vezes ali Aqui é a serrona alta Que eu quero mostrar pra vocês Freiei ali Porque o carro ia batendo ali Não cabe dois carros aqui Vou mostrar pra vocês aí Eu vim de lá de baixo Tá vendo O lugar aqui é alto A gente sobe 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 Agora estamos atrás Desse Bitrem Carregado Tá carregado Com pó de pedra ainda Rapaz Teve um ali Que eu tive que buzinar Antes da curva Assim que eu vi ele Pra ele esperar Eu lá em cima Senão não ia dar Pra manobrar Nós dois juntos Acredita E era uma van ainda Tá doido Que lugarzinho apertado Aqui é perigoso hein Tem uma meia hora Que eu tô subindo Só subindo 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 Daqui a pouco Começa a descer Mas a gente tá vazio né Então tá tranquilo Agora carregado Aí ó